Boa tarde turminha do Maternaum, tudo bem com vocês meus amores? É hora de darmos tchau para a preguiça, xô xô preguiça e mexermos o nosso corpo com atividades físicas muito divertidas. As nossas atividades de hoje serão alongamento, bolicho alternativo e acerte o balde. Estão preparados? Então vamos começar! Pessoas coloridas, mas quem não quiser também não tem problema, mas fica bem linda. Vocês podem pintar a garrafa ou decorar com qualquer papel que vocês tiverem aí. Pode colocar a mão de vocês também, vai ficar bem legal. Mas antes de começar as atividades físicas, temos que nos alongar. Então vamos lá? Estiquem as pernas lá para frente, passa a cola nas pernas. Passa a cola, passa a cola. Colou? Não pode descolar mais a dor. Vamos levar a mão lá na ponta do pé, mas cantando. A dona aranha subiu, veio a parede, veio a chuva forte e a derrubou o tipo de mão. Segura a mão na ponta do pé. Já passou a chuva, o sol já foi surgindo e a dona aranha continua a subir. Sobe a dona aranha, ela é temota e mesmo obediente. Sobe, sobe, sobe e não está contente. Muito bem! Agora sim, vamos lá. Essa brincadeira a gente vai chamar de bonite. Então vamos pegar as revistas. A tia Bia vai tirar as folhas da bebida e vai fazendo bolinhas com essas folhas. Olha só como está brincando. Vamos tirar outra folha. Coloca a bolinha pequenininha lá dentro e amassa de novo. Mais uma. A tela vai ficar no tamanho legal da tia Bia, que a tia Bia deu para as garrafas. Vamos colocar mais uma folha aqui. Aperta bem forte, maternal. Bem forte, para elas ficarem bem firminhas e não abrirem como se estiverem pensando. Mais uma. A última. Apertou, apertou, apertou. Aê, olha só como ficou a bolinha da tia Bia. A de vocês ficaram com as garrafas, ó. Então agora nós vamos desenhar. A tia Bia vai começar a ficar aqui do lado. Nós vamos levantar e tem que tentar acertar as bolinhas do lado da garrafa. A bolinha da tia Bia, ó. A tia Bia vai jogar. Ixi, a tia Bia está fraca hoje. Não vou pegar a mão dos dedos, ó. Ah, tia Bia, ó. Só que eu vou botar as garrafas. O que eu acho que são mais de força essa garrafa? Vermelha. Vou tentar de novo. Vou tentar de novo. E ela vai colocar mais força agora. Vamos lá. Aê, a tia Bia conseguiu o ar mais de força agora. Vamos contar. Uma, duas, mais força essas garrafas. Vermelha e amarela. Muito bem. Quantas garrafas vocês tem o ar aí? Depois eu quero saber, hein. Chama todo o mundo da família para brincar com vocês. Agora vem aqui. E a tia Bia vai fazer outra atividade muito legal. Para a atividade de agora. Nós vamos precisar ainda da nossa bolinha. E de um balde. Nessa parte do balde emprestado, tá? Vamos tentar acertar a bolinha dentro do balde. Será que a gente vai conseguir? Ó, joga a bolinha lá dentro. Aê, a tia Bia acertou. De novo. Joga a bolinha lá dentro do balde. Ih, agora a tia Bia rou. Chama todo mundo para brincar, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Eu espero que vocês brinquem muito com essas atividades super legais. Até a nossa próxima aula de educação física. Tchau, tchau.